Posso usar o mesmo autor durante o trabalho? Pessoal, eu coloquei que geralmente a pesquisa tem alguns autores principais que podem aparecer constantemente. Porém, procure trazer outros pontos de vista para o seu embasamento. Então é interessante você trazer outros autores e fazer essa... Inclusive, é como se fosse uma balança o referencial teórico, tá? Imagina uma balança e de um lado tem uns autores e de outro tem outro. Então, geralmente os autores têm um ponto de vista, outros autores têm outros. Se por acaso a pessoa que está na banca, ela começar a ler seu trabalho e perceber que essa balança está ficando só para um lado, ela vai mandar você fazer esse trabalho todo. Eu já vi isso acontecer, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Tinha um trabalho de um aluno que estava falando sobre Linux. Então, tinha muitos autores que apoiam Linux e poucos autores, quase nenhum, que apoiam o Windows. Então, imagina o trabalho dele todo embasado com quem gosta de Linux. Então, isso daí tem um viés, né? E a... como é que é aquele... Ideologia... Ide... Axiológica... Esqueci agora. Mas é a axiologia, que é o... É você manter o seu TCC sem juízo de valores, tá? Então é interessante você caçar outros autores com outros pontos de vista também. Pessoal, tem gente perguntando quantas vezes eu posso citar o mesmo autor. Como eu falei, não existe uma regra quantas vezes, certo? Só que se você ficar citando ele muito sem fazer a contraparte dele, não vai ser interessante. A banca vai realmente riscar. Janaína, fala alguma coisa sobre os artigos que você... O que você acha? É duas coisas, né? Primeiro que se usar sempre o mesmo autor, né? Além de você não ter a oportunidade de colocar no seu trabalho contrapontos, né? Que eu acho interessante, inclusive... Mesmo que você já tenha uma opinião formada sobre o tema, te dá uma... Até estimula mais, talvez, a sua criatividade em expor a sua própria opinião sobre o tema. Quando você discute vários autores, né? E o risco também de cair plágio, né? Quando você usa um autor só. Então, assim, o risco de cometer o plágio aumenta muito também, né? Quando você tem uma referência só. Aí, de repente, a pessoa vai ler o seu trabalho. Poxa, mas... Tá, e aí? Só existe esse autor comentando sobre o tema, sabe? Eu acho que essa união, assim, essa... Expor outros autores, tanto autores que defendem o seu tema, quanto autores que não defendem tanto assim, eles são interessantes você colocar no trabalho, expor no seu trabalho pontos de vista diferentes para você conseguir defender o seu ponto de vista, né? Eles vão ser sua base, então... Verdade. A questão da balança mesmo, né? Do equilíbrio de autores. Por capítulo, aí, se a gente fosse colocar uma média, o interessante seria de três a cinco autores diferentes, né? Para dar uma equilibrada. É. Sim. Se isso daí também tem que ver que tipo de trabalho está fazendo também, né? Conta muito, né? Uma revisão narrativa, ela tem uma liberdade maior, mas uma revisão sistemática, integrativa, ela tem uns rigores muito maiores e também depende da instituição. Eu sei que os alunos querem uma resposta, mas tem coisa que depende da instituição, depende da banca, então fica muito em aberto. O que a gente pode sugerir aqui, não faça o mínimo de cinco autores, né? Pelo menos diferente do capítulo. Música